Oceana, Solonadeo Oceana, Solonadeo Oceana Eles estão assistindo normalmente na Avenida, então eu mandando uma escola Aí eles caram azielan ele para soar ugga-la E me parece bem fazer tudo Então, agora eu tive aован autant de três partes Quanto mesmo Eu uso falar as coisas O umbrella Estudissez a um escriturista O que é o que é o que é o que é? 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 I'm also urging you people to come on board and support this because the focus is to promote peace in the coming election. So I urge our politicians in the country, all over Ghana, every stakeholder in every society to come on board and support this peace tournament. Thank you very much. Thank you. Good afternoon ladies and gentlemen, we are delighted to be part of this program and you know anything that concerns peace is proud of us to Africa has a goal and we are very proud to be associated with anything that concerns peace like this one. Thank you very much. We urge everybody to be part of this wonderful program to make sure that in this election, this coming election, there is going to be peace and Ghana will be a peaceful country from today and beyond. And we thank you all and we hope to see you on the very special day where we know that you will see half of hope in his glory palace. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 5, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 1, 0, e o filth ready, e o trofile a zdig el pil, a hustle fault of the Trials. A hustle fault must a stand doh at the Trials. Go, that is a medal for it, so be it through an important beat, E aí O que é o que é o que é? E que você tem todos nós... Porque você só tem que passar por favor. Ei, eu não sei... Ei, eu não sei. E aí galera, eu acho que... E aí galera, eu acho que... Eu tenho que passar por mim, eu acho que eu acho que... De me, eu acho que eu acho que... 3 PM... Você tem quemero que... Eu vou fazer a vida... Eu vou fazer... Onde está o país de Gaza, está em casa. Nós chamamos de Post Office Promotion-se, o que é eu? Onde está o Estado do mesmo, é o número 5. Obrigado. E portámicos, no pai. Vamos ver o que a gente vai fazer com o país que está aqui. Obrigado. 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 Obrigado.